Então rapaziada, tamo aqui pra reagir né, o grande Clover trailer né, um jogo de Black Clover muito, muito incrível tá, e não vamos só reagir, eu também vou analisar com vocês né, até porque eu não vi esse trailer né, mas eu já dei uma bisoiadazinha e tudo mais, eu não vi tudo, mas a gente vai ver aqui algumas coisas do trailer e tudo mais, vai ser bem legal e a gente também vai analisar tudo bem certinho, tá rapaziada? Então quem puder aí tá deixando um like, se inscrevendo no canal, vai me ajudar muito e veja todas as minhas redes sociais que tá aí na descrição, o TikTok, siga lá no TikTok também e tudo mais, é isso né, bora lá né, bora analisar aqui o trailer do Grand Clover né, um jogo de Black Clover muito foda né, ó, aqui a gente já pode ver né, que aqui tem uma legendazinha né, que é explore várias dungeons e localidades né, aqui a gente tem alguma das dungeons muito possivelmente do jogo né, que deve ser dentro de uma caverna, Até porque rapaziada, mesmo esse jogo sendo de Black Clover, ele não tem assim, tipo assim, ele tem elementos de Black Clover sim, só que ele lembra muito mais um RPGzão, tipo, a não ser um jogo de Black Clover no caso tá, parece muito mais um RPGzão brabo né, e aqui a gente tem um tipo de lobby, eu não sei se é um lobby, mas aqui tem meio que um casulo, uma porta, um portal, tipo um cemitério aqui com várias covas tá rapaziada? Aí aqui a gente tem algumas localidades, uma vilazinha bem tranquila né, uma vila bem bonita até ó, numa pegada medieval, igual a gente tem em Black Clover cara, tá muito lindo o mesmo jogo, tá rapaziada? E se vocês podem concordar, se você pode não gostar de Black Clover, mas esse jogo está muito lindo né, uma das dungeons aqui é a dungeon do deserto né cara, bem da hora, tem meio que um alto, tipo, um monumento aqui, que você vai entrar por esse portal pra ir pra dungeon, muito possivelmente Aí aqui a gente tem a simples caveira, que a gente sempre tem em todo jogo de Black Clover, até porque na vila né, do Aça, tem essa galera e tudo mais tá, essa caveira é muito foda, muito linda A gente pode ver alguns elementos como árvores cartunizadas, que eu acho que essas árvores assim com folhas cartunizadas são muito mais bonitas que as folhas mais realistas né, árvores mais realistas, eu acho que essas árvores assim mais cartunizadas São perfeitas de lindas, tá rapaziada? O jogo em si tá muito lindo né, em questão de modelagem e mapa e tudo mais, tá muito lindo né, aqui a gente tem a logo do Grand Clover Aí aqui ó, a gente tem alguns caras aqui explorando e tudo mais ó, várias pessoas vindo aqui, eu acho que matar algum boss né, ó, a gente tem um boss que é um Eu acho que isso aqui é um lobo gigante, algo do tipo, um lobão né, aí aqui a gente tem uma área de mineração, onde tem esse carinha aqui né, talvez se a gente pegar algum tipo de quest, algo do tipo Talvez nesses lugares assim rapaziada, de mineração, não seja só um lugar pra minerar, a gente também pode ir lá pra matar alguns bosses ou bichos específicos Tá ó, a gente vai, quebra aqui ó, aí aqui a gente tem os caras voando né, nas queridíssimas vassouras né, as vassouras mágicas tá, bem da hora mesmo Aqui a gente tem um escudo de Black Clover, uma foice velho, eu não me lembro de nenhuma foice dentro de Black Clover Aparentemente essa foice é feita do próprio jogo, tá rapaziada, não me lembro de nenhuma foice em Black Clover em si né Aqui a gente tem essa espadona aqui, que também eu não me lembro inteiro em Black Clover E aqui tem esse esqueleto, que também é um boss do próprio jogo tá rapaziada, porque esse bicho não me lembro também de ter Black Clover Esse esqueletão com uma espada e um escudo tá, ó, ele carregando um super poder muito louco tá Algo interessante do que eu percebi rapaziada, é que aparentemente você vai precisar ter algum tipo de arma Pra tá utilizando os poderes do seu Grimório, tá, não espero que seja isso, até porque em Black Clover Poucos utilizam espadas ou algum tipo de arma branca, tá, se a gente for contar, eu acho que dá até pra contar nos dedos Né, na questão dos personagens principais no caso né E tipo assim rapaziada, se a gente não tiver algum tipo de cajado que só possa utilizar né Que seja a magia de magia, eu não acho que seja tão interessante Tá, mas esse negócio assim da espada em si é bem interessante né Ah rapaziada, esse não é um lobão, é um urso, olha que da hora Aí aqui ó, deixa eu ver aqui ó, a gente tem o cara com adagas né, adagas duplas Que ele tá com uma magia de gelo eu acho Esse cara aqui tá com uma espada com a magia da escuridão né E aqui a gente tem esse mano aqui que ele também tá com adaga dupla né Com a magia do fogo rapaziada, é bem da hora véi, bem da hora mesmo, olha isso Olha como o PVP tá da hora, a gente pode ó, a gente pode derrotar outros players em batalha ó A gente tem o X1 que tá bem da hora, olha isso véi, o cara com a magia do vento né, do Yuno Aí aqui ó, ah rapaziada ó, também vai ter o arco Então a gente vai poder ó, tá utilizando ó, Master Elemental Powers né Então a gente vai poder tá utilizando um arco véi, eu acho que eu vou usar o arco véi Olha isso, o cara usando um arco ó, ele atirando assim no bichão, no golem de pedra Aí aqui a gente tem um, eu não sei se isso aqui é um NPC ou se é um cara Aparentemente é um NPC porque ele é um pouco maior né, esse bicho aqui ó, bem louco Aqui a gente tem um fucking golem, eu não sei o que que é isso, acho que é um golem de pedra, algo do tipo Se a gente matar talvez a gente consiga pegar esse baúzinho né, porque ele parece que tá com escudinho Porque eu acho que a gente vai ter que matar esse bicho e desbloquear esse baú Pegando esse baú a gente deve pegar muito item bom pra caramba e tudo mais Cara, olha isso rapaziada, tá muito da hora véi ó Vai vir em 2024, eles tão dizendo aqui, você vai ter disponível tanto pra console, para PC e pra mobile Tá simplesmente incrível o jogo né, ele tá bem completinho, vai ter mobile, vai ter PC, vai ter console O jogo vai ser muito bom, vai lançar esse ano e vai ser free to play né A gente tem, mano olha isso rapaziada, tem muita coisa foda nesse jogo E a gente percebe muito bem que esse jogo nem parece tanto assim um jogo de Black Clover Ele parece muito mais um jogo assim de RPG mesmo tá Então eu acho que todos os jogadores, você nem precisa assistir Black Clover pra jogar esse jogo Porque ele vai ser só um RPG muito brabo tá galera Então rapaziada é mais ou menos isso né, esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido e até a próxima